Ouvintes, todos vocês receberão a vitória, mas tem que lutar por ela E tem que clamar ao único que tem poder E aqui eu dou uma oportunidade ao meu irmão Marcos Que traga uma palavra bem abençoada E depois seguiremos com mais louvores ao nosso rei E daremos a oportunidade à irmã Jane Tem os garotos, também vou adorar o Senhor, glória a Deus E o meu amigo, o Balfredo, também vai adorar o Senhor com louvor Você fica à vontade, deixa Deus te usar do jeito que Ele quiser